Morro do Careca 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 é pra onde? Morro do Careca é ali ó É pra lá? Obrigado viu. Morro do Careca, ali ó. Licença, Morro do Careca. Ali ó. Pra onde? Ali ó. Pra cá? Ali ó. Mas tu tá pra lá? É. Hoje, se tu tá falando... Ah, para! Só, desculpa incomodar, Morro do Careca. Ela falou que é só ir reto aqui, vai andar pra ir andando. Pra lá. Filha da puta, tu não disse que eu era mudo? Eu falei que eu era mudo? Porra. Eu falei pra você... Ah, vai tomar no teu... Oh, shit. Maldito.